Confirmado, a festa mais popular na região. Em uma nova e revolucionária estrutura. A número um vem a noite. A Belvolts, em Planaldina, de Goiás. É sábado, dia seis de abril. O maior sucesso de público da atualidade. O melhor som e uma mega produção. Entre em um novo mundo com a Belvolts. O que ninguém pensou, a gente faz para a sua diversão. Simplesmente, a melhor festa. Noite, a Belvolts, em Planaldina, de Goiás. É sábado, dia seis de abril. Adquire seu ingresso. Quem compra antecipado, paga menos. Apoio, rejeito e produtores. Style Gold, local, na Praça Central. Planaldina, a Belvolts. A Belvolts. Uma mega estrutura e a melhor produção. Apoio, rejeito e produtores. 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 E mais Abel Volts E mais E mais E mais E mais Confirmado A festa mais popular na região A número 1 Vem aí Noite Abel Volts Em Planaltina De Goiás É sábado Dia 6 de abril Local Na Praça Central Eu vou Vem aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mais Abel Vox. Abel Secret Warrior. E mais 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 Abel Vox. E mais Abel Secret Warrior. 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 Quem compra antecipado paga menos Simplesmente a melhor festa Você não pode perder Eu vou e te vejo lá 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 Ai que calor... E vamos todos doce! Vamos, 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 que calor, e vamos todos arriba, que calor, e vamos todos arriba. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Noite, Abel Volts, em Planaldina, de Goiás, é sábado, dia de abrilocal, na Praça Central. O maior sucesso de público da atualidade, em uma nova e revolucionária estrutura. Relaxa, stop the stress, and feel the groove. It's my house, yeah, you can join us if you want to. It's my house, yeah, you can join us if you want to. It's my house, yeah, you can join us if you want to. It's my house, yeah, you can join us if you want to. It's my house, yeah, you can join us if you want to. It's my, you can join us if you want to, it's my, take the beat and come through, it's my, you can join us if you want to, it's my, take the beat and come through. It's my, take the beat and come through. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Just as I suspected You can't touch me Just as I suspected You can't touch me Confirmado A festa mais popular da região A número 1 Vem aí Noite Abel Volts Em Planaldina De Goiás É sábado Dia 6 de abril Local Na Praça Central Uma mega estrutura E a melhor Adquire seu ingresso Quem compra antecipado Paga menos Simplesmente A melhor festa Você não pode perder Eu vou e te vejo lá E aí Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau